Bom gente, bora lá pra mais um vídeo. Então, esse aqui não vai ter nem introdução porque vai ser uma bagunça. Eu já fiz tanta coisa hoje, vocês nem imaginam. Ó a bagunça que tá aqui, nem parece que eu limpei aqui tudo de manhã. Já fiz faxina aqui hoje, arrumei tudo, varri tudo, tirei um monte de sujeira de substrato que tava aqui embaixo e eu não gosto de sujeira. Já triturei carvão, já lavei carvão pra tirar o pó, já preparei substrato que eu vou plantar suculenta nessas latinhas novas. Tô aqui com uma prateleira nova que eu vou fazer, que tá aqui secando verniz, já fiz o macramê da prateleira nova também. Já passei verniz nas latinhas que faltavam, então agora tá no ponto de plantar, já fiz o substrato também. Então, hoje o dia tá sendo bem produtivo. Mas eu vim aqui pra mostrar pra vocês, além de mostrar algumas suculentas que tão bem bonitinhas, eu vou mexer nas minhas letízias, que não são muitas, né? Essa é a maior. Mas justamente por isso eu quero montar um vazinho de Cedevera Letizia, que eu acho muito fofa. E foi até mais uma coisa que eu fiz, né? Já até lavei o vazinho que eu quero montar de letízia, que é esse daqui, ó. Ó, é esse vazinho aqui que eu chamo de mini jardineira, e eu acho que vai ficar muito fofa. Essa daqui é a maior. Eu acho que eu não vou tirar desse arranjo, eu vou só cortar ela aqui. Não sei se vocês lembram quando eu comprei, eu comprei dois vazinhos número 6 de letízia, e elas estavam pequenininhas, mas elas estavam estioladinhas. E aí, essa aqui já tá ficando bonitinha. E eu acho que eu vou só cortar ela, e o espacinho de caule que vai ficar aqui ainda vai brotar mais ainda, assim como o outro que eu tenho aqui, que é esse aqui, ó. Esse aqui é literalmente o vazinho que eu comprei, tá até com substrato, que veio lá do produtor que eu nem gosto, né, de deixar nesse substrato assim. Mas, ó, duas mudinhas, coisa mais fofa nelas, estão até ficando vermelhinhas, porque esse vazinho tá ficando no tempo. Então, também vai ser um vazinho que eu vou plantar na minha jardineira de letízia. Vou plantar a roseta dessa daqui. E também tem outra letízia que eu vou cortar, vou decapitar ela. Mas aí que eu não vou plantar ela hoje, eu vou cortar, e aí daqui a uns 3, 4 dias, eu planto ela, que já vai dar tempo o corte ter cicatrizado bem. Aliás, né, esse arranjo tá uma gracinha. É um vazinho de barro imitando um coco. E eu sabia, né, que elas não iam se desenvolver tanto, porque eu coloquei bem pouquinho substrato. As suculentas já tiveram até bem feinhas, elas não estavam tomando tanto sol, né, naqueles dias que o sol sumiu por aqui. E aí elas ficaram bem feias, sem coloração nenhuma. Agora estão ficando bem bonitinhas. Olhem essas duas mudinhas aqui, de Echeveria Pink Chips. Essa daqui eu acho que é a mesma, Echeveria Melaco, porque ela não é tão opaca que nem a Croma, né, e nunca ficou manchadinha. Esse aqui até hoje eu não sei se é o Sedum Pac-Filum mesmo, ou se é aquele Sedum Alantoides, porque eu achei ele diferente do meu Pac-Filum. Mas então, bora lá então cortar essa Letizia aqui. Ó, gente, cortei a roseta aqui da Letizia. Posso até tirar umas folhinhas, ó. Ela brota facinho por folha também, ó. E essas folhinhas aqui eu também vou colocar no vasinho dela. Essa roseta é bem grande, né? Olha só, acho que já vai ficar bem legal. Quando eu montar esse vasinho, ele vai ficar meio vazio, né? Acho que vai ter só umas três, quatro rosetas. Essa daqui vai ser a maior, as outras são menores. Mas com o tempo ela vai encher, as folhinhas vão brotar, e aí vai ficar esse vasinho bem cheio. Eu acho que vai ficar muito bonito. E aí, enquanto eu não planto ela, vou deixar ela apoiada aqui na bandejinha, junto com essas outras suculentas, que também estão decapitadas, mas a maioria daqui já tem raízes. Vou deixar as folhinhas aqui por enquanto também. Só pra mim lembrar de colocar junto com essa, quando eu for montar o vasinho. Atualização da roseta de quevelha momoca. Ó, começou a soltar raízes. Vou ver onde que eu vou plantar ela. Eu acho que eu não vou plantar uma latinha, porque as latinhas são pequenas e ela cresce, né? Ela fica bem maior do que uma latinha dessas daqui, por exemplo. Igual a Afterglow. A Afterglow eu já imaginei de plantar ela uma latinha, mas tinha que ser uma lata bem maior, porque ela cresce bastante. Essa daqui também já tá com raízes, ó. Olha só, tão vendo? Eu pensei que ela ia demorar bastante pra enraizar, mas até que foi rapidinho. Essa Crassula, Capitela, Campfire e Variegata aqui, faz pouco tempo que eu cortei ela de novo. Tá sem raiz por enquanto, mas de resto, ó, as últimas que eu cortei, tirando a Letizia, foram essas aqui, ó, que são mudinhas da Graptovera Super Primavera. Nada de raiz também. E da Sweet Eva. Olha que gracinha. Nada de raiz também. Mas das outras vezes que eu decapitei, principalmente a Super Primavera, Graptovera Super Primavera, ela enraiza muito rápido. Então vamos ver como que vai ser dessa vez. E tem outras mudinhas suculentas também, ó. Fantastic Fountain, tem Pretin Pink, Topsy Turve, tem Teenie Burger, que é Very Teenie Burger. E olha que fofura, essa mudinha de Graptopetalum, super bom, super bom. Que eu quero plantar na latinha. Eu tava pensando em plantar ela, eu tenho até bastante raiz, ó. Eu tava pensando em plantar ela nessa latinha aqui amarela, ó, tá até separada. Mas aí, depois que eu pintei essa daqui, turquesa, degradê turquesa, eu tô na dúvida de qual ficaria melhor. porque são duas cores que ia contrastar bastante com a coloração dela, ó. Mas aí, estou na dúvida de qual latinha escolher. Mas lata não é um problema, tem aqui nove latinhas novas. Tem até essa daqui que nem apareceu no vídeo, né, que eu pintei ela depois. É uma latinha simples roxa. Já percebi que a paleta de cores das minhas latinhas é sempre azul ou turquesa, verde-água, rosa. Tenho bastante roxo, amarelo, azul e verde. Tenho algumas latinhas marrons, mas eu tenho várias, azul, turquesa, verde-água. Tenho muitas amarelas também, roxo, verde e bastante rosa. Tenho mais algumas latinhas pra pintar. Acho que eu tenho mais umas oito ou nove latinhas pra pintar ainda. Mas tenho muitas mudinhas também espalhadas por aqui, ó. Tem até alguns dos meus berçários por aqui, inclusive em vasinhos assim, ó, que nem como plantar a Letizia. Essas mudinhas de Dark Vader. Estão bem grandinhas. Aqui, ó. Tem caule de quevera dark ice, tem o miolo da minha quevera dark ice que eu quase perdi. Tem essa mudinha aqui de quevera bluebird. Olha que gracinha. Aqui é outra dela, mas essa que tá mais feinha. Nesse vasinho aqui tem muitas folhinhas da Glauca, de quevera glauca e de quevera momoca. Eu nem sei mais de quem é quem, mas, ó, tem muita folhinha enraizando, né? Mas a Glauca é bem chatinha de fazer muda por folha, né? Então, talvez seja um de quevera momoca, que também tava nesse vasinho aqui, o caule dela. E olha só, muita atenção nessa folhinha aqui. Vocês conseguem adivinhar de que suculenta é? Tem essa folhinha aqui brotada e nesse outro berçário aqui, ó, mais algumas. Ó, todas essas folhinhas aqui e aquela daquele vasinho são folhinhas da quevera pink trumpet, acreditam? Olha só, tamanho desse brotinho. Esse daqui tá com um brotinho bem grandinho também. Teve só uma folhinha, outra dela que eu tirei que não brotou, pelo menos não brotou ainda, ó. Essa daqui, acho que tá começando a sair raízes. Essa daqui, que ainda não brotou nada. Tem essa outra aqui também. Realmente, ela brota bem fácil por folha. Vamos ver o desenvolvimento. Olha que linda essa mudinha de quevera São Luís. E aí, ó, falando em caule decaptado em mudinhas, vou atualizar pra vocês nesse vaso aqui, que não tá tão bonito, né? Algumas suculentas estão sofrendo aí, ó. Mudei até esse vasinho de lugar, mas, olhem só o caule da quevera afterglow. E ó o tamanho que já tá o brotinho. Tem esse brotinho maior, tem esse outro menorzinho. Fala se não tá uma gracinha. Eu já vi que tem outro brotinho bem pequenininho ali embaixo, mas ele é tão pequeno que não vai nem aparecer no vídeo. Mas, então, nesse caule aqui tem três brotinhos, que eu acho que eu não vou tirar eles daqui tão cedo. vou deixar eles se desenvolverem bem. Mas, então, foi isso, gente. As maritacos estão aqui no fundo. Vim mais só mostrar pra vocês mesmo a Letizia, cortou na Letizia. Se vocês quiserem, eu posso gravar quando for montar aí o vasinho de Equeveria, Sweet Eva também. Vou gravar agora outro vídeo mostrando aqui, atualizando vocês o que aconteceu com a pinha suculentas do corredor depois de tomar chuva e três, quatro dias seguidos. Mostrar várias suculentas daqui, ó, que estão coisa mais linda. Mas, eu vou ficando por aqui, então. Comenta aí se você tem a CD Vera Letizia. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Esse foi o vídeo de hoje e te espero no próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.